Olá, o Minuto LFTV está no ar e você vê agora as principais notícias dessa semana. A campanha de vacinação contra a gripe que terminaria nesta sexta-feira foi prorrogada e as doses restantes serão ofertadas a toda a população a partir da próxima segunda-feira. Para saber onde encontrar a vacina, basta assistir a nossa matéria completa no site. A diretoria do Instituto Você Mulher visitou nossos estúdios para convidar você a conhecer um pouco mais sobre a instituição que tem como objetivo abraçar mulheres em situação de vulnerabilidade. Confira a matéria no nosso site. E a Dica LFTV para esse fim de semana é a Feira de Saúde e Ação Social, promovida pelo Lions Club de Lauro de Freitas. O evento acontece neste sábado a partir das oito e meia da manhã no Colégio Fênix. Participe! O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode se manter informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas acessando as nossas redes sociais e o nosso site. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o nosso número 99230 1642. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho